O que você tá falando? How many platinum coins... Ixi, tem um cara lá atrás de mim, meu Deus do céu. O que você quer? Sai de pós-minha. Ixi, tem dois. Ai, morre, tenho medo das pessoas. Não, ele não faz nada. Nossa, eu tô falando tão alto, sim. Mochi, que eu tava pensando, de repente eu me escutei falando. Você tava falando? Hi. Ih, são estrangeiros. Ai, tá falando entre eles. Vou ficar escutando a conversa deles. Ah, mentira. Quero comida, eu quero matar bicho, cadê? Eu vou ficar esperando perto da mulherzinha, que é o da Dove. Olha só, que possuído. Ele foi andando... Achei que ia vir me abraçar, mas só veio tomar o churrão. Olha, esse negocinho aqui tem no Brawlhalla. O quê? Ah, o que faz... O bicho vem. Uhum. O bicho vem do... Oi, Arnold Schwarzenegger. O cara falou hi. Então, olha lá. Tem um histórico ali. Tá meio entupido isso aqui. Acho que sua mãe queria vinho ontem pra fazer cantão. Ah, vinho ontem? É, ela perguntou. Ai, sobrou daquele vinho. Era vinho mesmo que ela perguntou? Aham, vinho. E aí, eu já encontrei cravo e canela. Que ela comprou. Tô fechadinho. Tô. Hummm. Fico roubando sem querer. Mas tá mandando. A gente vai revisando. Tá meio entupido, né? Tá travando aí. Chegou? Travou. Chegou lá agora. Tava cuidando. E aqui só tava fazendo tempão. Essa aqui vem de Mary Kay, ó. Mary. Taime Thiago. Você é dali? Hum? Chamou quem, escroto? O cara tem o nome de Taime Thiago ali. O que que você falou pra ele? Acho que é meio incriminado. O cara chega do nada, escroto. Tá te ligando? Tá afim de fazer nada. Deixa eu tocar outra vez. Você tá afim de tomar um quinoa? É, acho que eu tô de bolsa. Se você tá de bolsa, eu também tô de bolsa. Será que tem jogo do Brasil hoje? Vamos às notícias, né? É, alguém podia aparecer no chat e nos informar, né? Alguém podia aparecer pra ver esse negócio aí, né? Após boa, Rússia, Inglaterra, tem bem de torcer. Nossa, o que que é isso dali? Olha, aqui, uma bunda aqui. Nossa, é uma bunda branca. Nenhum Samuca mais assiste a gente. Pra você ver como que a gente tá. Não, mas se ele estiver julgando... Samuca? Se você estiver em algum lugar. Lucas da Luz. Nossa, essa mulher sabe ser escrota, né? Desse lá. Suzana Vieira. Não, outra. Desse, 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 desse. Essa. Ah, não. Sam! Sabe quem que eu achei que era? Filha da Gretchen. Pode ser que ela não sabe ser escrota. Que ela lá é estranha, né? Você tá guardando suas coisas? O que que é isso que tá aparecendo? Eu vou estar fazendo um anúncio. Você vende produtos do Mary Kay. Vem aqui do meu lado, tipo. Nessa caixa do lado. Você vende produtos do Mary Kay. O que que é pra fazer? É o Samuca, ele ouviu. Hum. Dá pra ver quem que é. Samuca só vem quando a gente tá jogando aquele jogo lá que me dá medo. Silent Hill. Silent Hill. Amor, você pediu pra mim vir aqui, mas o que que eu vou fazer? O botão direito é essa caixa marrona. Tá com a gente ali. Mas você tem alguma coisa na sua bolsa? Sorry, no... Possibly. Eu não tenho nada, eu acho. Olha o que que tá acontecendo comigo. Não, clica aí, Ana. Agora na... Da esquerda ali. The Pot. Isso aí. Clica no direito. Aí, ó. Aí dentro você pode guardar as coisas. Que coisa que dá pra me guardar? Que coisa. Abre lá sua bolsa, lá ver o que que tem dentro. Dentro tem nada. Tem um livro. Abre esse livro aí. Aleta Sil, sabe que você tem todas essas magias aí? Acho que não. Eu falei que era um livro do Harry Potter. A Devo, o Greve e o Vista. Olha quem apareceu ali. Cadê? Alguém disse Silent Hill. Mas, meu Deus, eu sabia que ele viria. O Samuca é daqueles que você fala aqui, aparecendo lá no Portugal. Você chacoalha uma árvore e cai pro Samuca. Passou um semestre e o Samuca apareceu. Que tal? O que que é isso aqui? Eu lembro que a gente usava isso aqui pra alguma coisa. Então, na verdade, eu achava que apareciam só as magias que você sabe fazer. Mas, pelo visto, aparece um monte. Acho que a gente não sabe fazer tudo isso aí, né? Alana, Sil, Paraquique. Ah, lembra que a gente fazia uma coisa assim. Eu tava em algum lugar e o teletransportava pra outro lugar? Não, o teletransportava. Claro que sim. Não. Você viu aquela pessoa correndo? Ela é de flash mesmo. Vem aqui fora, Ken. Tá, não é pra eu guardar nada pelo jeito, então. Ah, você não tem nada pra guardar? Ah, você tem uma pá, um spot, um... Ah, eu não vou guardar assim não. Pra que lado quer sair? Pra cá? Pode direita. Aí sobe uma escada e pode direita. Aliás. Sobe a escada? É. Sobe a escada e... Ela não tá entendendo que a pessoa é a escada. Aí. Agora me segue aí. Como que eu faço pra te seguir mesmo sem eu ficar clicando? Segura Ctrl. A pessoa é preguiçosa, né? Aí... Botão direito... Não, você tá segurando outra coisa. Ctrl. E botão... Botão direito em mim. Follow. Agora pra tomar o mate. Mais bagulho. Que ponto que a gente parou no Silent Hill mesmo falando isso? Falando em Silent Hill. É que a gente jogou depois, né? Sem o Samuca. Não, mas a gente começou do zero. Tentaram voltar naquela parte. Ah, é que a gente começou o PTBR também. É, a gente achou em português. Porque o Silent Hill tem preconceito. O Silent Hill tem preconceito ainda. Em português. Lembra aquele dia que ele falou? Ah, não sei o que. Eu quase quebrei nessa garrafa. O louco, né? Sabia que quebra tudo por dentro, né? É, nem sabia. Quebra. Eu só tenho que dar um follow de novo. E olha lá onde você tá. Tá, mas pode parando, né? Que daí como é que eu vou achar? Peraí, deixa eu dar então. Esse moleque tá do lado dele, irmão. O quê? O cara tá perguntando se eu sou seu irmão, né? Claro. Gêmeos, olha só. É bem parecido. Até a cor. Essa boca. Agora eu lembrei que eu pedi que você fizesse. Abra teu livro lá agora. Meu livro? Digita... É que não tem como que eu pedi a colar. Eu acho que esse daí é pra salvar a vida, não é? Tá, mas desce ali. Vamos ver onde está. Eu lembro que você usava umas magias. Não usava? Usava. Mas eu salvo aqui já. Desce um pouco. É que a gente tem que configurar. É que engraçado, cara. Foi irmão. E aí, brother? Ai, que engraçado, cara. Ó, eu sei que essa daqui, ó. Eu sei que essa... Como que você usava pra atacar os outros? Não sei. Eu só sei que essa daqui, ó. Echore, infir, vis. Será que é essa? Será que é aquilo ali pra ver? Echore... Não, mas você tem que... Não, ok. Tá, então. Echore, infir, vis. Nossa, que bosta. Echore. Esqueci. Infir. Não é pra atacar. Não. Você atacou. Eu ataquei? Atacou. Não peça esse livro pra mim. Como que faço isso? Joga ele no chão. Meu Deus do céu, o catalogo, então. Só tem nóis aqui. Como é que eu faço pra arrastar pra você? É só arrastar, é jogar no chão. O livro é maior que você. A leta Sil. Echura, infir. Vocês estavam... Irmãos gêmeos. Vocês estavam presos, sumira. É, a gente tava em cárcere, hein? Não, é. Por isso que você tá com essa toca. O quê? Ah, com a toca, né? Você conseguiu essa toca lá na prisão. É, isso aqui é fruto das certas atividades que a gente tava... A gente tava vendendo cristal, assim. É, a gente tava assaltando umas lojas de doces. Paçoca. Eu cheguei com essa máscara aqui, o cara nem achou que tava de máscara. De cor da pele. Qual o mundo? Nós estamos em... Nem eu sei, acho que é Minera. Vetória, não é? Não, Vetória é a... Vetória. Vetória é a cidade, né? Estamos no servidor Minera. É não PVP. Que a gente não quer morrer. A gente é novo, nem... Eu não sei nem como é que... Não sei nem que magia que eu tenho, né? Deixa eu ver a fala disso. A única magia que eu tenho é de cura. Você vai ter mais marrom? Eu vou. É a minha vez? Que engraçado. Você tá morrendo de marrom com essa torre. Mas era o Sabuca que tava sumido, né amor? Verdade, a gente fez umas lives aí. A gente fez do Brawlhalla. De Brawlhalla. Ah, de Brawlhalla, na verdade. Esses dias. E até falamos de você na... Quem apareceu no Brawlhalla foi o outro lá. Eu esqueci o nome agora. O amigo dele, né? Aquele que tomou um susto lá. A gente só conhece como um cara de susto mesmo. É, eu esqueci. É, Murilo? Não. Rodrigo? Não. Aquele cara que tomou um susto lá, bem louco. Jogando Série Ante Rio. Na parte do gato. E uma live de Resident Evil. Olha. É Resident Evil. Também poderia rolar. E você jogando? Só que... Mas o São Paulo que tá numa live de Resident Evil agora? Olha, tem que ir lá. No YouTube. Mas você tá jogando Resident Evil agora? Opa. A recepção lá foi muito legal. Sério? Eu acho que meio que... O quê? Porque não. E no YouTube... Isso! Danilo! Danilo! É! Murilo! É igualzinho, cara! Eu fiz uma outra live agora. Não lembro o que que era. Tava lá. De repente ele apareceu lá. Tava uma live no lugar dele. Direto encontro os conhecidos. Ah, mas Murilo e Danilo também. É quase igual. É quase igual. Deixa eu tirar essa bota aqui, tá? Pronto. Já pode voltar. Se é um cidadão normal. Antes que eu vou preso de novo. De tudo. Retro. Tem que falar. Falando nisso, eu tava jogando Zelda. Cheguei longe, hein? Nunca tinha jogado Zelda na vida. O que que nós vamos fazer agora aqui? Podia fazer uma live de Zelda, né, Murilo? Uma hora dessas. Sim, podíamos. Tem um pergaminho aqui, ó. Não é um pergaminho. É, mas... Tá botando direito nele, pra ver. E daí eu preciso do Google Tradutor. Bravo Aventureiro. Nossa, não consigo ler daqui. O Guia do Aventureiro, não sei o quê. Enfim. Tá bom. A gente nem precisa disso mesmo. Amor, vamos gastar uma comidinha pra comer? Vamos. Deixa eu só lembrar a magia e vamos te devolver seu livro. Eu tenho um chale. Deixa eu configurar uma hotcake. Então, me diz uma coisa. Hoje, por acaso, às nove e meia, eu vou fazer uma... O que que é isso, Reis? Caralho, já tá salvo meus hotcakes. E eu achando que não tava. Olha, amor. Hoje, às nove e meia, ele vai fazer uma. Ô, louco. Que massa. Não, vou ter que assistir. Uma Race? O que é Race? Eu sou minha mãe. Uma corrida de dinofismo. Que massa. Mas como é que funciona esse esquema da Race aí? Vocês jogam simultaneamente? Compartilhando tela? Nunca vi esse esquema de Race aí. Você me devolveu o meu livro? Ah, não. Deixa eu te devolver. Tá com essa toca aí, ó. Tá roubando até livro agora. Ainda bem que não tem polícia no tíbia. É só ela estar fazendo sua bolsa de novo. Vai, me segue aí agora. Tá, então vem aqui pra me dar um foto. Para quieto, menino. Você tem um pouco fluido pra ler de uma gataca. Acho que aqui nesse cantinho tem uns viadinhos. Não consegui. Tô louco. Eu achei que tinha conseguido. Tá com pressa mesmo, né? Tava até agora viajando aí, ó. Multicam. Multicam. Amor, tu tá salvo? Será o nosso negócio? Vai em Optimus, ali. Ah, Multicam. Optimus. Entendi. Aonde tá o Optimus aqui nessa bosta? Deixa o link aí pra gente, da sua live, pra gente assistir daqui a pouco, então. Na mesma janela, no mesmo player. Os views podem alterar a game play. Que louco, mano. Pô, que doideira. Nunca vi esse tipo de transmissão. Gente, tô até agora travando. Nossa, tá travando, né? Olha. Fica essa moca, já vai falar alguma coisa. Mas eu tava vendo uma live da ASL, lá, no campeonato de Hearthstone. Até eles travam. Ah, todo mundo trava. Nossa, tava ruim. Será que no YouTube trava, assim, também? Tinha umas 15 mil pessoas assistindo. Trava muito no YouTube, isso é moca? Ah, deve travar um pouquinho. É que tem um delay, né? Acho que é um minuto, não é? No YouTube? Não, na Twitch. O problema não é o delay, né? O problema é que, assim, você tá assistindo, não quer matar uns viadinhos aí? Ó, amor, tá numa live. Eu não sei como mata agora. Não sei como fazer nada, mas... Como que faz mesmo? Ah, moleque! Matou o bicho! Não sei como é que faz pra comer. Já comi? Já peguei? Tinha comida dentro dele. Ah, tinha uma... Ah, não, tinha uma carne. Comi. Comi. Comi até... Ah, porque você tinha me dado naquela hora. Tô lá na peró. Bata esse urso aqui. Eu consegui passar... Ó, esse urso aqui, ele é um bicho que ataca a gente, né? Ah, sério? É, porque o viado não atacava. Sério? Mas, peraí. Ah, você é um sorcerer? Tá usando o quê pra atacar? Nada. Tá com um cajado estranho? Lembra que eu tinha um negócio? Esse aqui, ó. Que tá pingando água. Que louco. A gente comprou um... Eu tenho até um colar. Tem um chifre. Vai ter um chifre. Tem uma capa. E daí? Esse aqui pegou alguma coisa? Ah, ó. Pegou isso aqui. O que que é isso? Parece... Olha lá o que eu peguei. O que é isso? Onde é que tava isso aí? No urso? Nossa, ele comeu um... O que que os dois botaram ao mesmo tempo nele? Não, no mesmo tempo. Isso. Um beer pau. Pau de beer. Pau. Pau de beer. Pau de beer. Não é isso. Trava nada. A Twitch que tem uma bosta. Tá ali, ó. Beer pau. Olha lá. Ele disse que não trava nada. Que a Twitch que tem uma bosta. Mas pior que tá mesmo. Tá todo mundo reclamando. Ah, daí depois todo mundo vai pro YouTube fazer live e esquece dessa bosta. Ah, tá todo mundo... Muita gente tá ligando com o tal de Azubu. Azabu. Ah, mas é que lá não avisa quando também as pessoas tão fazendo, né? É que acho que deve ter um... Esse aplicativo que eu tenho aqui, ele é só da Twitch, né? Tem que instalar o da Azabu. Exatamente, tem a foto do Bizon do Street Fighter. Meu canal é Samuka. Exatamente assim. Tem a foto do Bizon do Street Fighter. Vamos lá. Vou procurar ele aqui. No YouTube. Não tem como fazer uma busca só por canal. Aqui, ó. Achei. Escrevi. Entra lá pra nós ver. O negocinho faz parte do nome do canal. Pois é, ele colocou. Eu achei que era brincadeira. Onde tá vazando a água dessa garrafa? Tá vazando? Não, eu que transbordei. Ah tá, mas vazou agora então. Olha aí, afeta a água, pra você ver. Ele vazou um pouquinho. Nem eu com 200 MB estava conseguindo assistir certas lives aqui. Péssimo. Tá mal, hein? 200 MB? Eu com 30 MB aqui achando que... Sim. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Que é bosta, né? Victor Pratos. Esse aqui é um canal que ele falou também, né? É, ele falou que ele tá nessa live agora, ó. Eu tô na live do meu colega no momento. Victor Pratos. Ele joga... Ele tá jogando o Good Job Pro Ar. Vamos ver o Samuco lá. Não, mas é que ele... Bom, sei lá. Como assim? Ele tá lá, ó. Ele deve tá aqui, ó. No chat. Ah, mas ele disse, eu tô lá. Eu tô na live. Ó, ele tá no chat. Acho que ele tá no chat, tá? Vou comentar lá. Tô vendo que dou... Samuco. Deixa eu ver a tua voz aqui. Ele é de Portugal também? Não parece. Parece ser de... Entra lá e manda um oi no chat. Ele falou pra entrar lá e mandar um oi no chat? Uhum. Eu mandei lá um raio Samuco lá. Se o Rafael William Ribeiro lá... Tá virado, mano. Bilada. Onde é que eu li bilada? Nossa, cara. Eu não consigo me achar nesse chat do YouTube. Eu olho pro lado da cole que já... Ah lá, vi você. Não, eu me vi aqui também. Enfim. Tô seguindo Samuco aí de pesão. A hora que ficar online vai aparecer. A hora que aparecer, ficar lá. Ah, a gente jogou Donkey Kong também, né? X, eu vi ele. Jogando. Aqui. Aqui é os... Os vídeos do Samuco. Jogando no X-Men. Medal of Honor. Nossa, Medal of Honor é muito foda, cara. Até minha tia gostava. Eu gostava dos gráficos. Nem jogava de alguém. Nossa, os gráficos de jogo é muito bonito. O qual? O Medal of Honor. Muito fodido, cara. Do Play 1. Não sei qual é isso. Eita, porra. Tem um urso atacando a gente aqui. Nós aqui. Ah, tomando de marrom, né? Adoro de marrom. Também que ele é fraco, né? Não tirando nada de vida. Eu tô com um poder muito fodido, né? Você viu? Poder? Aquela varinha lá. Putz, cara. Eu tô com fome. Vamos lá naquela hunt de Amazon. Eu achei que você tava falando de verdade. Deixa eu matar aquele viado ali, porque... Será que tem mais ali pra nós? Pô, isso eu tinha uma coxa de galinha. Tem cobra aqui, amor. A cobra não dá nada. Mas mata aí, porque se ela tira dano de veneno. Snake. Pode abrir. Não, não. Ah, aí trouxeram um pouco de peso lá. Trouxeram? Pra jantar. Vou jantar agora, essas horas. Pois é. Acho que vamos ter que fechar aqui, então, com o maior feijoada. Mal tomou um café. Nossa, amor, que eu apareci lá. O dia teve uma coisa lá. Ai, amor, eu desci nas trevas. Vem aqui, por favor, que eu tô me... Eu não sei onde você tá. Entra aí de novo. Clica na luz. Amor, não é possível subir. Claro que é possível. Clica lá no pé, no cantinho de baixo da luz. Isso aí. Presta a sua chave aí, que amanhã eu não sei onde que tá. O que é? A gente não sabe onde que a nossa coisa. O quê? Apareceu lá no chat. Eu apareci. Peraí que eu perdi a arma aqui. O amor, dá pra nós ir ali. Parece que esses lugares escuros sempre estão me achando. Você sabe que level que eu tô? Você tá no level... Deixa eu ver pelo meu. 13? Fala alguma coisa. Espera eu chegar perto. Onde é que você tá, afinal? Meu nome, meu nome. Vai indo pra lá. Oi. Oi. Oi, gente. O que foi? O chimarrãozinho. Ai, eu quero. Ah, tem aqui ainda. Eu quero. Já deu uma dica pra gente do chimarrão, porque eu não sei se eu fiz direito. Mas você não faz. Amoronou tudo aqui. Não dá, eu não sei. Você tem mais erva, Nhi? Tem. Tem mais que é doce. Vamos ver. É doce? É doce, né? É? Diz que é com açúcar, mas... Aí, como é que eu louto? Vamos lá, vamos lá. Não tem nada disso. Aí, como é que eu louto? Vamos lá. Eu acho que não tá saindo. Como é que eu louto? Tá, não tá bem gostosa. Oi? Como é que eu louto? É só clicar no... Oi, gente. Meu Deus. Vem. Olá, tudo bom? É um chimarrão? Chimarrãozinho. Pois é, né? Mas é a tradicional mesmo? Aham. É, então depois eu quero uma. Vamos ver por umas águas ali pra nós. Vamos pôr umas águas. Olha, enchei umas VASP aqui, amor. É por aí que eu tô. Você veio pra cá? Mentira, não é não. É, eu ia perguntar. Por que tem tanta VASP viva se você veio pra cá? Ih, agora eu não sei voltar. Ixi, amor. Volta ali. Deve ser legal jogar esse jogo. Eu nunca joguei ainda. Ele não tá te achando lá. É Rafael William Ribeiro. Deixa eu digitar mais um negócio lá. Rafael... Nossa, pra que lado que você foi, amor? É. Então, o meu nome é Leonardo da Silva. É Leonardo da Silva. Ih, amor. Como é que é seu nome? Leonardo da Silva. Esqueci. Mas eu esqueci, né? Fala louco, Leonardo. Como assim, esqueceu seu próprio nome? Fala louco, velho. Você não lembra seu nome? Amor, me acha. Eu só lembro do nome do meu apelido. Seu apelido? Caralho, achei um sub troll ali. Amor, faz o seguinte. Olha lá no seu mapinha lá. Tem que desce lá. Vai numa ponte. Já tá aí? Hein? Vai pegar ele? Acho uma ponte que tem no seu mapa ali. A ponte que a gente veio? É. Meu Deus, que a pediu de lá. Ué, por que isso aqui tá parado? Porque aqui tá travado. Achei você! Tá aqui sim, né? É o que ele tá jogando. Lá, vamos lá naquele lugar. Você não vai lá? Tá jogando sozinho aí. Você vai embora lá pro lugar? Joga sozinho aí. Vamos fechar aqui pra gente ir lá tomar um... Se reunir com o pessoal. Deixa eu dar um negócio de você, então. Tá o quê? Não, não precisa. Eu tô cheio de vida. Não, eu quero coisar. Ah, pra você ver meu level? Não, eu quero te dar follow. Ah, dá follow, então. Você é level 19, né? Aí dá pra nadar? Como é que faz, meu Deus? Esqueci. Cadê o comentário? Comentário? Rafa. Eu coloquei boa noite lá, velho. Agora foi. Dá pra nadar aí? Não dá. Onde é que eu vou nadar aqui, homem? Ué, tem rio? Cadê o rio? Ué? Isso aqui é um rio de... Sei lá. Esqueci, não? Tem que vacurupe aí, né, cara? Tá de touca também? Nós também estamos. Olha, Léo. Minha touca, como é que é? O Tchê, eu assustou uma sencinha na rua. Pior. As meninas acabam descendo e doleiro dentro do carro. Cai, cai. Saíram correndo. Olha, você viu o conflito de roupa? Hoje eu fui guardar o carro, tava lá na rua, né? Cadê? Eu tava com essa touca aqui. Cadê? 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 Se eles me enxergaram o Dick e Jane. O Dick e Jane. Nem você tá falando. Não, hoje eu fui guardar o carro, Léo. Tava passando duas menininhas na rua. Daí eu... Posso pegar um ver logo aqui? Daí eu entrei no carro e elas me viram, começaram a andar assim, uma segurada na outra. Mas tava assim? Daí a pouco lá na frente, o Magidão falou, corre! Coitadas, meninas. Meu Deus, o que ele tá falando? Tá, mas a gente tá na live do... Porque você falou assim, ó. Eu já comentei, é que eu me perdi aqui. Acho que vamos só sober a escada aí, Mordei. Essa escada, mano? É, sobei. Digita alguma coisa lá, Samu. Digita com roupa nele. Que legal. A live aconteceu no canal. A roupa dele tava errada, sabia? A roupa dele tava errada, sabia? Como é que tava a roupa dele? É porque a roupa dele tava errada, os buraquinhos tavam erradas. Não é que tá errado, é que tá caindo. É que ele não é muito grande. Quer dizer, não é muito normal, assim, pra ele. Ah, como é que tá? Ah, que legal. É só live. Rockman... Oi? Playz. Olá, amor. Vai acontecendo Rockman Playz. Eu já vou me inscrever. Será que... E o que você vai jogar? Vai ser nove e meio. Será que uma hora, hein? Você vai assistir desenho? Não, eu vou assistir uma live daqui a pouco. Eles vão jogar videogame no YouTube. Quem? Você? Eu não, vou só assistir. Eu gosto de assistir vídeo. Ah, aqui. Agora eu vi, ó. Peraí. Ah, agora eu vi o Samuca lá. Você não joga esse jogo? Eu te ensino? Uhum. É facinho. Samuca. Olha lá, eu sou um cara meio Black Power que aparece. Eu quero jogar. Ó, é só você clicar aqui, ó. Você ir no botãozinho aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui? Uhum. Clica lá. Que ela vai andando aí. Aí você vai clicando na onde você... Opa! Olha lá, ó. Comentei lá. Ah, tem que ir... Tem que ir... Nossa, tem que ir clicando onde você quer que vai andar. Tá bom. Pode ir com o homem também? Eu sou uma menina. Pode ir com o homem. Olha lá, eu mandei uma mão assim, ó. Ai, ai. Mas agora vamos ter que fechar a live aqui. Que chegou um... Pessoal aí, vamos nos reunir na sala, tomar um chimarrão. Tomar chimarrão, né, Léo? É, Léo. Você toma o chimarrão, Léo? Olha o Léo jogando tíbia, cara. Mas já tá viciando no tíbia. Vai ter que aprender a me ensinar. Dê uma cuia aí pra mim, então. Vamos fazer uma nova? Ah, deixa eu ver se tá. Eu sei, eu aprendi a fazer o chimarrão divertido. Como que é isso? Ah, tá vendo? Eu vou fazer lá. Mas como que é o chimarrão divertido? Olha lá. Olha lá, Elton. Olha. Mas vamos lá, então. Tibianinho. Ser humaninho. Filho, não vai bater a mão aqui nessa cuia. Vamos tomar nessa aí mesmo? Ai. Ai, ainda estou indo pra cá agora. Eu vou mostrar no... De uma crise. Ei. Então vamos... Vamos arrumar lá, certinho. O jeito que você colocou. Mas é com outro sabor? O que é? Não, é só o mesmo modo de fazer mesmo. Tipo, você toma por um lado e serve pelo outro. Não. Faz assim, tchau. Não muda nada. E não muda nada. Obrigado.